seguir essas mensagens, conforme estão a ver, eu chorei muito a noite passada e vocês vão dar conta porque eu chorei bastante a noite, eu acho que será o mesmo aqui com todo mundo hoje, porque eu notei ali Deus falava com muita intensidade e como eu desejo também que possa soar nos vossos corações essa palavra com muita intensidade. Primeiro, eu devo dizer que essas palavras aqui que eu vou partilhar como você vai trazer vocês a uma outra plataforma de entendimento, o que é que devem realmente fazer para entrar no reino dos seus. Eu chorei bastante e depois eu sou uma pessoa sempre de decisão, eu gosto de tomar decisão naquilo que eu falho diante de Deus e quando noto que eu falhei diante de Deus fatalmente, eu tomo decisão séria, severa. Sabe, o tema de hoje dessa mensagem é que eu não te conheço. Você pode imaginar Deus dizer que não te conheço. Você está a me ouvir bem. Amém. 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 Só para garantir que realmente estamos... Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá no assunto. Imagina que Deus aparece e fez essa declaração muito terrível. Vamos fechar o microfone, por favor. Essa declaração que Deus fez, eu não te conheço, é uma declaração muito chocante, uma declaração muito assustadora, é uma declaração muito aterrorizante. Dê-me só um minuto, eu quero mudar aqui da internet, para melhor transformar-se. Aleluia. 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 Vamos ver essa declaração que Deus fez no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Vamos então ver essa declaração que Deus fez. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aleluia. Imagina que neste dia do arrebatamento, neste dia em que o Senhor vai escolher aqueles que ele conhece, e aqueles que lhe conhecem. É um dia de bastante terror que ele, o Senhor, faz essa declaração muito chocante. Ele diz assim, Filhos, ele não está aqui a falar com os mundanos, não está a falar com pessoas que estão fora da igreja. Ele não está a falar com ateus. O Senhor aqui não endereçou esta carta, esta pregação, esta palavra, este pronunciamento, não endereçou a ateus, não endereçou a satanistas, não endereçou a ocultistas, não endereçou este ensinamento e esta mensagem, esta missiva, a pessoas que estão na rua, bêbadas ou prostituição. Ele endereçou a um grupo de gente que conhece-lhe como Senhor. Este grupo, eles sabem que Jesus é o Senhor. Porque é muito difícil saber. A Bíblia declara que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. O que quer dizer que este grupo aqui recebeu o Espírito Santo. Este grupo aqui recebeu o Espírito Santo para poder saber que Jesus é o Senhor. Então, vocês aqui começam a entender que o Senhor não está a falar com mundanos. Não está a falar com gente das trevas. Está a falar com pessoas que o conhecem. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Amém. Amém. Aleluia. E veja como é que é. E veja como é que é. É bastante importante olhar. Ele diz assim. Escutam aqui. Nem todos. Quer dizer que é muita gente que vem à igreja e esta gente está dividida em dois grupos. Há os que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos seus. E há os que dizem Senhor, Senhor, não vão entrar. Então, esses dois grupos estão aqui divididos. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos seus. E qual é o grupo que vai entrar? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Pai. Somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Isso que Jesus disse, são eles que vão entrar. Mas eu quero mostrar que esses dois grupos, esses dois grupos que estão divididos em 50%, talvez. 50-50. Há um grupo que diz Senhor, Senhor e não faz a vontade de Deus. Há um grupo que diz Senhor, Senhor e faz a vontade de Deus. eles dizem Senhor por revelação do Espírito Santo. Porque, segundo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Vamos lá. Segundo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Afirma que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Pode ler, por favor. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. É claro por esta palavra que ninguém, ninguém, ainda que ele é das trevas, se ele disse Jesus é Senhor por Espírito Santo. Ainda que ele está no pecado, se ele disse Jesus é Senhor foi o Espírito Santo que lhe induziu. Ainda que ele esteja em qualquer circunstância, esta palavra Senhor, ela é exclusiva do Espírito Santo. Exclusiva do poder do Espírito Santo. E é pronunciada pelo poder do Espírito Santo. É pronunciada pelo guia do Espírito Santo. É só anunciada pelo Espírito Santo. Ninguém mais. Ninguém mais. É o Espírito Santo que tem exclusividade de poder meter na boca criança, velho, mais velho, seja ele quem for, presidente, general, ministro, se ele dizer Jesus é Senhor, é o Espírito Santo. É obra do Espírito Santo viver, Jesus é Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! eu queria celebrar aqui as inaugurações meu filho pastor Marcelo e a minha filha a pastora inauguraram, inaugurou-se o altar mas o assunto hoje é muito sério que eu quero ir direto no assunto é muito sério você pode imaginar se você estiver na rua lá no trem ou qualquer lugar e alguém dizer Jesus Senhor, você olha para ele e você diz realmente você foi induzido pelo Espírito Santo se alguém estiver no serviço e você sabe que esse homem é bêbado e ele diz Jesus Senhor você lhe diz, embora a sua bebedeira foi o Espírito Santo que quer pregar para você, foi ele que falou isso então é é claro, é transparente é sério é bastante sério quando alguém diz Jesus é Senhor agora voltamos naquele verso de Mateus 7 para vocês verem a gravidade de dizer Senhor Senhor e depois não entrar no reino volta lá para o versículo de Mateus 7 por favor hoje vai ter que aquecer aqui no Brasil vai ter que aquecer Mateus 7 retorna só versículos capítulo 7 versículo 21 por favor olha só versículo diz nem todo o que me diz Senhor Senhor meu Deus mas se foi o Espírito Santo que induziu a pessoa a dizer Senhor Senhor foi o Espírito Santo ou não foi? foi segundo o primeiro acolhento que acabamos de dizer primeiro acolhento 12 afirma que essa gente disse Senhor Senhor pelo Espírito Santo então se foi o Espírito Santo que lhe fez dizer Senhor Senhor e não entra no reino dos céus porque havia certas condições certas coisas que ele não fazia e ali diz somente aqueles que fazem a vontade do meu pai que estão versículo 22 olha versículo 22 vamos muitos me dirão naquele dia Senhor Senhor não profetizamos em teu nome? em teu nome não expulsamos demônios? e não realizamos muitos milagres? oh então eles pensaram que fazer a vontade de Deus isso quer dizer a interrogação deles a admiração deles eles disseram não Senhor nós fomos na rua fizemos milagres em teu nome profetizamos em teu nome expulsamos demônios em teu nome não foi no nome do diabo não foi no nome do meu pai não foi no nome do Bolsonaro ou Lula não foi no nome do pastor fulano não foi em nome do arxivismo maquengo foi em nome de Jesus eu ia na igreja eu não era impúdico eu não bebia não mentia foi em nome de Jesus porque eu fiquei uau e por que por inspiração do Espírito Santo que eles disseram Senhor eles estavam a se perguntar essa toda obra que nós fizemos não vale para nada essa é a pergunta que eles fizeram tudo aquilo depois eu andei na santidade eu andei na justiça e não entrei alguém escutou isso alguém escutou o que eu disse eu andei na santidade eu andei na justiça e não entrei ai quer dizer que tem gente que está pensando que está fazendo a vontade de Deus porque não faz pecado sexual tem gente que está pensando que está fazendo a vontade de Deus porque não está mentindo tem gente que está pensando que está fazendo a vontade de Deus porque ele não não vê homem não vê mulher não vê filme do mundo eles se limitaram a definir a vontade de Deus nessas coisas enquanto que Deus tem aqui bem descrito o que é fazer a sua vontade hoje Brasil eu vou chocar a vossa teologia pelo nome de Jesus porque eu chorei bastante a noite passada quer dizer que eu próprio estava aí dentro versículo 23 então eu lhes direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal como assim eu estava no ministério do arrependimento santado se arrependia todos os dias eu não via homem não fazia impudícia não via pornografia não olhava para a masturbação nem tampouco agora não me falaram e eu fiquei eu orava em nome de Jesus agora dá-me dizer que nunca me conheceu eu na tua presença todos os dias o senhor nunca me viu você pode imaginar irmãos Jesus Jesus vinha todos os dias no templo e não via ninguém eles vinham no ministério do arrependimento nesta sala olhou não viu ninguém os profetas do senhor viram a visão entraram no templo do senhor e a glória de Deus que estava conduzindo subiu sobre o dom posou e quando entrou com ele no templo entrou e foi até a frente mas quando se posicionou a glória ele olhando para a igreja havia várias cadeiras pretas e não havia ninguém na igreja e de repente começou a levantar gramão grama começou a crescer capim na igreja quer dizer todos os domingos e todas as terças-feiras vem um montão de gente do Brasil de Peru de Chile de não sei aonde para discutir a palavra e Deus não tem ninguém não estão aqui mas o que que se passa qual é o assunto o que que você fez que Deus não vem aqui e não consegue te ver você não está aparecendo cara ele não te vê ele diz nunca te conheço meu Deus não nunca eu acertei Jesus como ser salvador sim o acertei foi como pela fé sim o recebi eu deixei de parar de pecar sim eu deixei foi como prático eu orava em nome de Jesus sim eu orava foi como prático eu estava aqui todo mundo nos cultos todos nas terças sim foi como prático eu deixei todo o pecado sim foi como prático mas como é que o senhor não me conhece é aqui onde está o problema eu vou ser muito breve mas direito no assunto eu tenho vários versículos mas eu vou tentar o meu melhor para ser breve porque eu quero falar contigo hoje então eu comecei a pensar mas o que que Deus quer dizer aqui para dar sua vontade então vamos ver isso vamos começar do antigo testamento até o novo testamento assim vamos conhecer o que que Deus quer dizer Deuteronômio capítulos quinze versículos nove Deuteronômio capítulos quinze versículos nove cuidado que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio o sétimo ano o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando e não quero ajudar meu irmão pobre ele poderá apelar para o senhor contra você e você será culpado pelo pecado ah escuta a lei diz existe um ano de cancelamento de dívida um ano em que Deus escolheu para cancelar todas as dívidas quem devia este ano deveria não ter dívida e o princípio desse cancelamento de dívida é que se você não tem dinheiro o teu irmão que está de lado você como pobre tem que te ajudar a cancelar essa dívida porque senão ele vai se queixar a Deus e Deus vai abater você com maldição porque você não lhe ajudou a cancelar a dívida ele é pobre não tem nada não tem dinheiro é desgraçado e você não lhe ajudou a cancelar a dívida Deus amaldiçará você esse é um princípio presta bem atenção nesse princípio da lei que Deus deu ali você vai ver agora o que é fazer a vontade de Deus hoje vai aquecer aqui veja hoje muito bem o que é isso vamos lá então Deuteronômio 27 19 Deuteronômio 27 19 Maldito quem negar justiça ao estrangeiro ao ófão ou à viúva todo o povo dirá amém Deus apareceu ao povo e ele diz eu sou um Deus que tem um coração para o estrangeiro para a pobre para a viúva e para a órfão e todo aquele que não entregar premissas à viúva à órfão ao estrangeiro ao pobre ele será maldito e todo o povo deve dizer todo mundo disse amém então no ano de cancelamento de dívida você que tem possibilidade tem que cancelar ajudar a viúva o órfão o necessitado e o estrangeiro quatro pessoas ah agora eu comecei a entender que Deus é um Deus que está num assunto sério então eu comecei de novo a pesquisar para ver o que é este fazer a vontade de Deus salmos 68 versículo 5 eu comecei a entender o que é isso salmos 68 versículo 5 pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação quer dizer Deus na sua santa habitação quer dizer presta bem atenção presta aqui atenção muito bem Deus na sua santa habitação qual é a santa habitação de Deus igreja ministério de arrependimento e santidade esta é a sua santa habitação Deus na sua santa habitação ele é o pai dos órfãos das viúvas e o provedor dos povos na sua santa habitação esta é a função dele eu eu comecei a entender que afinal de contas é o que é isso fazer a vontade de Deus salmos 72 versículos 13 12 a 13 salmos 72 72 72 versículos meia 12 12 e 13 pois ele liberta os pobres que pedem socorro os oprimidos que não tem quem os ajude ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte Deus está dizendo ele ele a obra dele é se compadecer de pobres dos das viúvas e dos órfãos e é ele que defende os fracos e os salvos da morte é muita gente começa a se perguntar esse algebispo então está dizendo o que é hoje o que que isso quer dizer vamos lá provérbios 21 versículos 13 provérbios 21 versículos 13 quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta Deus está dizendo aqui que quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres das viúvas dos órfãos ele vai dizer naquele dia olha olha senhor senhor Deus disse não te conheço nunca te conheço é vai dizer senhor senhor Deus vai dizer eu não te conheço quem fecha o ouvido aos pobres às viúvas e aos órfãos Deus também vai fechar ele a entrada no reino dos céus então eu comecei a entender que afinal essa coisa de fazer a vontade de Deus não é não termina só na santidade não termina só na justiça não termina só no arrependimento ela tem que se alargar nas avenidas nas avenidas da vontade de Deus provérbios 19 17 provérbios 19 17 quem trata bem os pobres empresta ao senhor e ele o recompensará aquele que trata bem os pobres Deus vai recompensar como com o reino dos céus como com o reino da glória presta muito bem atenção hoje Isaías capítulos 40 em 1 versículo 17 Isaías 41 versículo 17 o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram suas línguas estão ressequidas de sede mas eu o senhor lhes responderei eu o Deus de Israel não os abandonarei Deus está dizendo eu não te conheço agora vamos lá no assunto sério quando Jesus falou disso Mateus 25 versículos 30 a 40 Mateus 25 versículos 30 a 40 e lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes escuta 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 o senhor está a falar esse servo é inútil ele estava na igreja conheceu que Jesus é senhor estava aqui no ministério do repenimento de santidade mas o senhor o chamou de servo inútil ele disse amar o cara lança na estreva por quê vamos lá ver por quê que ele lançou na estreva por quê leia ali continue quando quando o filho do homem vier em sua glória com todos os anjos ele se assentará em seu trono na glória celestial todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda então o rei dirá aos que estiverem à sua direita venham benditos de meu pai recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo ah calma está a dizer bendito aqueles que fazem a vontade de Deus mas que tipo de vontade de Deus eles fazem o que que eles fizeram que nós não estamos a fazer vamos lá continua agora veja o que que eles fizeram pois eu tive fome e vocês me deram de comer e vocês me deram de beber fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupas e vocês me vestiram enfermo e vocês cuidaram de mim e vocês me visitaram olha o que fazer a vontade de Deus e vocês costumam pensar é só santidade é só arrependimento é só estar aqui a se arrepender vamos se esconder ninguém sai daqui deixa os pobres morrerem deixa as viões os drogados podem morrer ali meninos da rua podem acabar vocês abandonaram a verdadeira vontade de Deus deslocaram-se e vocês estão perdidos e o senhor naquele dia não vos conhecerá porque os mecanismos nas quais deve-se conhecer o filho de Deus é que quando ele tem fome ele é dado de comer quem é esse que tem fome ele diz quando vocês fizerem isso aos pequeninos que estão na terra vocês estão a fazer isso a mim quando eu estive na prisão é um bandido matou foi na prisão mas é o senhor que está na prisão você pode imaginar como é que esse Deus é é bandido cafajeste drogado matou estrupou e foi na prisão e o senhor está dizendo é ele que está na prisão se você não foi lá lhe visitar para lhe pregar o evangelho ele meteu aquela pessoa na prisão para ver se alguém vai lá lhe pregar lhe pregar e aceita o evangelho Jesus está na prisão e o Brasil não foi lá lhe pregar para ele se arrepender e entrar no reino do céu está a espera onde está a arxbispo arxbispo está no apesar de São Paulo onde está a arxbispo não veio com a palavra espera 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 e dorme eu vou morar aqui na prisão olha olha onde está o bispo não está vivo essa gente não vieram para vir me pregar o evangelho não vinha você está ensantado a comer do bem bom a beber do bem bom a fazer o que é teu e você não vai na prisão pregar o evangelho aquele Jesus que está ali para ele se arrepender para ele vir a Jesus você negou e está a dizer eu sou do ministério do arrependimento e santidade que tipo de ministério do arrependimento e santidade há por isso o Kenia entendeu isso ai 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 está no hospital é pecado sexual que lhe levou lá fez aborto agora vai morrer é pecado sexual que lhe levou lá tem tumor está morrendo é ABC que lhe levou lá porque ele cometeu robô tanto no trabalho está morrendo mas aquele é Jesus é no sofrimento que Jesus é recebido com muita força é no sofrimento que Deus consegue salvar o Deus é no sofrimento que as pessoas venham ao avivamento mas aqui no ministério ninguém quer ir no prisão ninguém quer ir no hospital lixa lá quem se lixar nas favelas mora ai menino da rua mora não quer morrer eu sou arrependido tu as pernas no tratamento enquanto que o teu nome não está na lista ai ai Deus nunca te conheceu e não te conhece você não pode entrar no reino dos céus nunca vai entrar olha só deve te deixa eu te dizer o que que me fez chorar um dia os profetas do senhor estávamos na reunião com os bispos no Quênia e ele disse há um governador que se chamava Maiko Sonke ele roubava muito é um bandido é drogueiro traficante sério é muito mal mas ele fazia ações e faz até agora ajuda as viúvas ajuda os pobres ajuda os meninos da rua faz casas para ele o dinheiro que ele rouba é traficante os poderosos profetas disseram assim um dia vocês todos que estão aqui vão assustar o Maiko Sonke entrou no céu vocês não vão entrar os bispos aqui os bispos assustaram dizem estão assustados ok deixa eu dar eu te revelar o que um dia eu estava indo no céu todo momento que eu chegava no céu eu via uma pessoa entrou não é pastor uma pessoa entrou não é pastor mas um dia entrou um pastor todo o céu levantou a celebrar sim ele perguntou mas por que que é isso diz é você não está entendendo deixa eu te explicar aqui no céu os pastores não vêm todos que estão a morrer todos os pastores que morrem vão no inferno não vêm aqui por quê? porque não cuidam de viúva não cuidam do eófilo não cuidam dos que estão nas prisões nos hospitais e não cuidam dos pobres e não evangelizam porta a porta é por isso os pastores não vêm aqui são muito maus todos só vão no inferno esse que estás a ver que veio é graça mesmo maior parte que vem aqui são aqueles mundanos que fazem obras sociais muito fortemente e no último dia Deus vai lhe pregar lá e se arrepende e entram aqui é como você estás a pensar que estás à espera do arrebatamento e vás entrar uou não vás não vás aquele todo mundo costuma ir aqui o supervisor Wagner todo mundo rir todo mundo rir esse cara está maluco que vai na prisão traga gente maluca ele não tem medo na casa dele que vão lhe assaltar essa aí é que está fazendo vontade de Deus você está no zero aleluia você está vai ficar no arrebatamento e seriamente este aviso é sinepano este aviso é permanente ninguém vale a pena me falar amém este aviso é sério se você não levantar os seus pés e começar a dar de comer no mesmo na rua e começar a pregar nas favelas a dar de comer nas favelas e começar a ir nas prisões nas prisões para poder pregar o evangelho e ir nos hospitais não esqueça entrar no céu vocês não viram eu tinha fome e vocês não me deram eu tinha sede eu não tinha roupa não me vestiram estava doente não foram me visitar e estava na prisão e depois me pregar esta é a vontade de Deus mas acima deve acrescentar arrependimento e santidade vou te mostrar agora na bíblia para você saber que eu não estou aqui a falar vamos lá é por isso os poderosos profetas do senhor não viram um pastor a entrar todos os pastores vão no inferno a maioria 99.9% esses bispos que estão aqui estão melhor aqui estão com tanta vaidade não tem nenhum serviço social quando viram o supervisor ou o pastor Ricardo a fazer está a dizer esse cara não está fazendo só está concentrado na obra dele que ele faz afinal aquela é a obra do senhor Tiago capítulo 1 versículo 27 olha a religião verdadeira se alguém se considera religioso 27 a religião que Deus o nosso pai aceita como pura imaculada é esta cuidar dos ófãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo por favor por favor pode ler de novo qual é a religião pura imaculada sem mácula religião pura imaculada é o que pode ler de novo por favor a religião que Deus o nosso pai aceita como pura imaculada é esta cuidar dos ófãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo escuta muito bem a primeira condição para você ser santo imaculado para você as suas vestes não terem nenhuma mancha é cuidar dos órfãos cuidar das viúvas nas suas dificuldades lhes dar de comer pagar renda e meter nas escolas filhos as viúvas e o resto por cima não se deixar corromper com o mundo é isso que se chama arrependimento santidade e justiça quer dizer o arrependimento santidade e justiça está no terceiro lugar é o último lugar o primeiro deve ser cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades depois acrescenta o arrependimento santidade e justiça para você entrar no reino dos céus sem essas três condições esquece o teu nome não está escrito lá no livro da vida e você vai ficar no arrependimento você não vai em nenhum sítio você só está a perder tempo só cuida da tua família dos teus filhos teus filhos comem todos os dias mas as viúvas estão a passar mal os órfãos que estão aí no orfanato do pastor Ricardo não tem o que comer tem que fazer um sacrifício maior aqueles drogueiros e os prisioneiros que estão aí nada e vocês têm penitenciários em todo lado ninguém vai lá lhes visitar ninguém se se cura com isso isso aí não é meu trabalho enquanto que cada um de nós que está aqui inclusive eu não existe exceção porque é arcebispo sênior não quero saber Deus se você é arcebispo sênior e coordenador internacional Deus quer ver que esses que ele tem a comer tem a beber e foi visitado e foi pregado e ponto final essa religião pura e verdadeira não quero saber se você é arcebispo coordenador internacional isso é o que é o que é isso coordenador internacional é título de nada é título de zero não serve nada no dia do rebatamento não vai me salvar naquele dia não vai pôr o meu nome no livro da vida afinal de contas a religião pura que Deus aceita ele está dizendo aqui a religião que Deus o nosso pai aceita como pura imaculada é cuidar dos órfãos e a inviolva em suas dificuldades e não se deixar corromper com o mundo então se você acha que você quer ir no céu se você está pensando que quer ir no céu isso não é uma ação eu já fiz tem estado feita eu faço pão às vezes dona aquele menino da rua não é isso que eu estou falando estou falando uma constância séria estou falando aqueles meninos tem que ser enquadrados e tirados da rua é por isso no quênia entenderam quando os quênianos ouviram isso correram você não sabe o que eles fazem com as viúvas você não sabe como é que resistem os órfãos você não sabe como é que eles fazem com os drogados os bêbados e eles estão a correr porque querem entrar no reino do céu mas sim e vai nos tridões e vai nos hospitais e vai nas ruas e vai nos drogueiros e vai dar a comer cuidar dele e passar ele nesse problema estão à procura da igreja glória a Deus se você não fizer aleluia esquece de entrar no reino do céu o senhor não vai te ver o senhor não te conhece mas vocês mas vocês comem bem vocês comem bem todos os dias em vossas casas vocês comem bem dormem bem confortáveis boas casas casas grandes aqui tem tem quartos que ninguém dorme vocês tem quartos que ninguém dorme lá mas tem meninos com frio no São Paulo não tem cobertor mas aquele quarto está vazio quem está aí naquele quarto quem está aí está fazendo o que aquele quarto ah não esses meninos vão vir aqui sujar a minha casa hein Jesus vai vir sujar a tua casa é por isso Deus também naquele dia quando você gritando Senhor eu gritei não posso não estou vivo a sua casa a sua casa a sua casa pura e verdadeira imaculada e Deus aceita cuidar dos órfãos e as viúvas nas suas dificuldades a andar em arrependimento santidade e justiça verdadeira e assim você terá um fontenário de lembrança no céu e Deus vai fazer entrar no mundo sem isso esqueça porque você não tem coração de Deus esqueça porque você é uguista esqueça porque você é malandro você malandra assim esqueça porque você só pensa em si e quer se refugiar em Deus para você entrar nos seus quando você não faz a vontade dele irmão você vai assustar eu assustei todos os pastores pastores a maior parte estão aí no inferno um ou outro entram e quando entra o pastor o seu celebra com muita força ele perguntou mas por que isso os pastores não vêm aqui não chegam vão todos no inferno eles não fazem a vontade de Deus como esses bispos superintendentes que estão aqui pastores evangelistas pastor sênior tem vaidade sou pastor sou bispo mas não faz a vontade de Deus tem em cadeirões cadeiras tudo é teu último grito as suas casas tem a piscina e o resto mas o mundo inteiro está passando mal com fome até no Brasil vocês têm desculpa não nós aqui o governo já cuida das viúvas é é o governo que Deus mandou ali Deus não mandou o governo Deus mandou você e não terá desculpa se o governo é que mandou então é melhor Deus salvar o nula bandido que faz obra social e levar no céu porque ele já tem um fontanário de lembrança do que você que está aqui a dizer senhor senhor mas não faz a vontade dele eu fiquei chocado a ler que as condições para entrar que ele separou as ovelhas das dos cabritos das vacas de não sei o que não me deram de comer não me deram de beber não me deram de vestir não me visitaram na prisão não me visitaram no hospital e você se chama pastor é por isso um arrebatamento você despreza o menino da rua está a lhe ver está a lhe ver chupa não está vindo a sua porta não me deram como você arranca vamos assaltar se está assaltando e depois leva lá o telefone leva lá o que quiser mas você está a proteger terra coisas da terra para ainda perguntar o que que quer quer comer quer comer sim tenho fome ok filho espera você vive aonde vive aqui na rua será que eu posso dar algum lugar para você viver você vai aceitar eu fui a segunda vez que eu fui no quênia desde que quando comecei o ministério poderoso profeta me meteram no carro dele no carro dele e me disseram vamos sair com ele no carro no carro chegamos lá na cidade desceu primeiro comprou um um terno para mim disse meu filho essa quebrança depois de comprar um terno saímos via muitos meninos da rua e disse ei meus filhos entraram no carro entraram no carro comigo ali no carro do profeta meteu eles comprou pão comprou coca-cola disse vamos para casa direito para na cura levou os meninos da rua no orfanato direito e você pode imaginar alguns deles fogem alguns deles ficam mas ele colhe todos eu não sabia que ele estava a me ser uma lição mas quando saí dali cheguei a Angola fiz o mesmo eu levei o arxbispo de lá e que para lá vamos lá nesse lindo da rua mas vocês tenham tantos abandonados na favela não cuidam deles depois dizem eu sou na cidade novo eu estou aí no céu esses caras da apostasia e esses caras da igreja da apostasia que estão a fazer a obra de verdade Deus não vai se esquecer dele ele prefere vocês que tenham conhecimento não entrarem aqueles que estão a fazer a sua obra a sua vontade de entrarem vocês até tem mais possibilidade do que nós aqui em África mas vocês não querem fazer a vontade de Deus ah não isso é pastor Wagner que tem esse dom é pastor Ricardo que tem esse dom nós não temos se você não tem esse dom então o seu não é para aqui hoje você deve conhecer que fazer a vontade de Deus tem isto quer dizer as três condições para você não ter mácula nas suas vestes de casamento com o cordeiro de Deus é número um cuidar dos órfãos número dois cuidar das viúas número três não se sujar com o mundo quer dizer arrependimento santidade justiça essas são as condições para ter o teu nome no livro do arrebatamento na lista e quando dizem e quando os santos vão entrar deixa lá o meu tudo que você faz é para a tua família é para os teus filhos é para o teu futuro vocês até reservaram dinheiro para terem garantia do futuro para não não mesmo sofrer crise você está assegurado está assegurado e a pessoa vai passar fome no orfanato parabéns feliz felicitação você acabou de receber o teu bilhete para o inferno e ficou em lá na batalha se cada um de vocês aqui não se levantar e fazer a vontade de Deus ou se organizar em grupo para fazer isso vocês não verão aquele e Deus abençoa vocês xalão é verdade xalão xalão mergulha xalão 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 mergulha xalão 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 Shalom, 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 o Poderoso Mãe. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Pega aí, por favor, pega aí, por favor. Amém, amém. Amém. Amados, abram comigo em Mateus 19. Leva as pessoas imediato a arrependimento a si mesmo. Mateus 19. 16. Diz assim. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou. Mestre, que farei eu para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom mestre, que farei eu para alcançar a vida eterna? Por que me perguntas, na verdade não é esta a versão, né? Ele fala, por que me chamas bom? Bom só existe um. Na verdade, o que eu estou procurando aqui é o jovem rico. Amados, a testificação total disso é que o jovem rico, ele praticava toda a justiça. Isso testifica que realmente, uma coisa sem a outra, nada vale para Deus. Aquele jovem fazia tudo o que foi dito aqui, arrependimento, santidade, fora do mundo. Toda a justiça, conforme o entendimento dele. Mas quando tocou no assunto de entregar para Deus e fazer a vontade de Deus com aquilo que Deus pôs na mão dele. Ou ir aonde Deus queria que ele fosse. Ele, de nada, adiantou toda aquela justiça que ele praticava. Amados, vamos nos arrepender hoje, porque nos falta como o jovem rico faltou. Nos falta, e muitos de nós hoje, estamos saindo desta ministração tão tristes quanto o jovem rico. Ah, eu já faço tanto. Amados, vamos nos arrepender, porque naquele dia o Senhor pode verdadeiramente nos rejeitar. Vamos nos arrepender. Eu peço a todos que abram os seus microfones. Pastora Sênior, Ana Cristina. Leva-nos a chorar. Eu peço a todos que abram os seus microfones. Obrigado. Obrigado. Música O que é o Senhor? 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 E eu agradeço? O que é o Senhor? 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 E o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? E o Senhor? O que é o Senhor? E o Senhor? E o Senhor? E o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? E o Senhor? O Senhor? E o Senhor? O que é o Senhor? E o Senhor? O Senhor? E 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 o Senhor?